Grupo quer mais, quer mais Tá gostando do forró, Gavião? Melhor que esse tu tem Vai que eu vou atrás Dá a música, dá a música E tô pra ver o sinfonê Chama, chama, chama Gosta de tocar, porque toca muito E todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala E aí o Gavião? Todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Eu te falei que todo tempo Bota ré pra mim é pouco pra uma gavião E numa sala de rebô Vai, vai, todo tempo Bota ré pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô E quando foda e vai tocando e vai dizendo Corrindo e vou dizendo Do mesmo do tempo ela é só Indignota que eu estou lhe paquerando Nosso amor Para meu patrão, chama de avião! Todo tempo quando vem pra mim é pouco Chama de avião! Com meu benzinho numa sala de rebô Vai! Todo tempo quando vem pra mim é pouco Treze da sorte loteria Má culpa de zé Eu já falei que todo tempo Quando vem pra mim é pouco Pra dançar Oi, não for tão pete E todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Música 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 Música